olá amigos do youtube bem vindos ao canal de onibala games bom galera já estou aqui trazendo a versão mais recente do molde do wild tamer beleza é o 2.20 né então já vou instalar aqui é o molde ele continua no mesmo esquema dos outros a loja é livre para você comprar o que você quiser só atualizando mesmo porque tem um pessoal que gosta de jogar o jogo então eles gostam de atualizar o mod às vezes traz algumas coisas diferentes nas lojas então por isso é sempre bom manter atualizado e também para quem está baixando e o molde pela primeira vez já trazendo ele na versão mais atual aí para não ter nenhum erro e quando for julgar ou fazer suas compras né meu jogo eu desinstalei ele então vou voltar aqui tudo do zero assim fica até melhor para mostrar para os novos jogadores aí bom aqui aquele procedimento padrão aí para tentar conectar na conta do google aqui ó caso você baixe pela primeira vez e desse problema aqui ó tá apertando na tela e não tá entrando né podem ver aí em lugar nenhum vai é só você fechar o jogo e abrir de novo às vezes dá esse probleminha aqui no mod quando você você está ali pela primeira vez mas é só você fazer esse procedimento igual falei fecha e abre novamente que aí vai tudo normal e aí vai tentar conectar no google play de novo não deu porém porém agora cliquei aqui o jogo entrou ali meu bonequinho tá pelado menos agora não mostrou aquele tutorial ali de início vamos já acessar a loja aqui para ver o que temos aqui de novo é não tem muita coisa nova nesse mod infelizmente também eu não jogo jogo né eu não sei te dizer o que tem de novo e o que não tem mas é o o mod né a loja é tem compras livres então você pode comprar o que você quiser aí ó ó eu comprei aqui esse primeiro parque deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui no meu personagem é não mudou nada vou comprar ali o segundo ó já comprei tudo já já vou comprar tudo aqui é desses aqui de dessas pedras preciosas aí compre mais compre só esse aqui o mais caro né não tem necessidade de você comprar esses outros aí aqui porque eles vão uma quantidade menor de gemas pode vir aqui também comprar todas as feiras ó essa aqui ela não dá para comprar né mas essa aqui dá essa dá assim que aparecer as outras aqui você pode estar comprando também eu comprei as gemas as pedras preciosas né quer dizer já foram creditadas ali em cima você pode comprar a quantidade que você quiser beleza é tudo liberado aqui na loja pode comprar a quantidade de pedras preciosas que quiser pode fazer pode fazer as trocas aí o tanto que você quiser e aí ó pode só aumentar o nível do das feiras que estou com ela e aí ó acabou o diamante né as pedras preciosas bora aqui vamos comprar diversas vezes aqui quanto mais você clicar mais você vai ganhar né assim que você sair daqui ó vou sair ela foi acreditado lá em cima é só continuar aumentando o nível aí das suas feiras né bom eu realmente não sei o que mudou no jogo só quem quem joga aí a mais tempo vai poder dizer aí pra gente o que tem diferente deixa eu ver o mapa que está mesmo coisa aí os mapas parece que tem mais tem mais um mapa aqui embaixo agora né na época quando eu comecei conhecer esse jogo pela primeira vez só tinha esses dois esse e esse e os três na verdade hein depois apareceu os outros ali mas é isso aí galera essa aí a última versão do mod vou deixar o link aí na descrição para você baixar beleza é bem simples você fazer o download só você prestar atenção aí para fazer o capture depois mais abaixo tem uma setinha lá que você aperta então vai aparecer o tempo aí de 15 minutos 15 segundos terminando esse tempo mais abaixo tem o link aí que vai direcionar para a página do download beleza bom galera chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal se você gostou desse vídeo você já sabe dê aquele clique aí em gostei se você não for inscrito no canal se inscreva beleza e assim que tiver outra versão aqui do mod eu estarei trazendo aqui e atualizando para vocês beleza fiquem com Deus até o próximo vídeo e valeu